É importante, isso aí mostrou a força do grupo, né? É, távamos... O jogo, São Caetano achava que já tinha ganhado, eu acho. Então aí entrou o Bruno Mineiro, o Branquinho, ajudou bastante a gente, então mostrou a força do grupo. Fora uma semana de treinamento visando a Ponte Preta. É, Ponte Preta, time tá ali líder, time bom. Então é trabalhar direitinho a semana aí e ir pra esse jogo aí. O esporte ganhando novos ares, a gente sente o grupo mais confiante, o grupo chegando mais. É a conversa do Mazola, o treinamento um pouco diferenciado do que vinha sendo praticado. Sem querer criticar ninguém, não me refiro só ao ex-senador Helio dos Anjos, refiro até a outros que passaram antes aqui no esporte. Com certeza, o professor tem... Tá sendo fundamental, né? Vem dando tranquilidade pro grupo, dando moral, então isso é importante. A crítica que você recebeu do torcedor foi por desperdiçar oportunidades, mas eu não vi nenhum dizer que você não era habilidoso e que não sabia dominar a bola. E saindo esse gol pro atacante é um alívio maior, Danesio? Com certeza, né? Eu vinha pecando um pouco nas finalizações, então o gol saindo dá mais tranquilidade pra sair mais gol. E essa Ponte? A Ponte é da líder do campeonato, não é à toa, né? Um grupo, um time forte. Tem que respeitar, mas dentro de casa a gente vai procurar sair com a vitória.